O presidente Lula recebeu nesta sexta-feira a rainha Mary Elizabeth Donaldson, da Dinamarca. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto. Lula enfatizou a cooperação entre os dois países, que possuem sistemas universais de saúde. O presidente explicou como quer aproveitar as oportunidades na transição energética de ter uma matriz renovável com 90% da energia elétrica de fontes limpas. O Brasil convidou a Dinamarca para participar da Aliança contra a Fome, que será lançada no encontro do G20, em novembro, no Rio de Janeiro. Lula ressaltou ainda o compromisso do Brasil de zerar o desmatamento na Amazônia.